Mais de 800 mil desfrutantes do auxílio-doença que há mais de dois anos, dois anos e meio, não passam por uma nova perícia, quando vocês sabem que no auxílio-doença, a cada certo período, é preciso fazer uma revisão. Ora, isto, segundo os técnicos da Previdência, pode importar numa economia, hoje chega a 23 bilhões, mas pode importar numa economia de 7 a 8 bilhões, de igual maneira na aposentadoria por invalidez, que é um número menor, mas que deve haver uma revisão a cada certo período.